Olá gente linda, bem-vindos ao canal Bolso Blindado, um canal com dicas para poupar e ser financeiramente feliz. Plano de saúde ou seguro de saúde, sabe a diferença entre os dois conceitos? Não? Pois bem, esse é o tema do vídeo de hoje. As preocupações com o acesso a cuidados de saúde cresceram durante a pandemia. De acordo com os dados da Associação Portuguesa de Seguradores, em setembro de 2020, existiam 2.930.765 apólices de seguros de saúde, o que representa um crescimento de 3.3% em relação ao ano anterior. Apesar deste crescimento, às vezes a diferença entre ambos não é muito clara. E por isso é importante saber o que cada um oferece para poder comparar e escolher melhor. O objetivo de um seguro de saúde é dar acesso a cuidados médicos no setor privado, mas pagando menos do que se recorresse diretamente a estes serviços. Os serviços, consultas, exames, cirurgias e tratamentos realizados em consultórios, em clínicas ou hospitais privados, tornam-se uma alternativa mais económica. Os seguros de saúde, como todos os seguros, implicam coberturas e exclusões. Isto é, existem cuidados médicos tão abrangidos e outros não. Entre as exclusões mais comuns, temos alguns exemplos. Doenças profissionais e acidentes de trabalho, perturbações nervosas e doenças do foro psiquiátrico, check-up e exames gerais de saúde, perturbações causadas por abuso de álcool ou drogas, fertilização e outros métodos de fecundação artificial, transplante de órgãos ou medula, tratamento de cirurgia estética ou plástica, enfim. Então, podemos dizer que um seguro de saúde é um contrato assinado com uma seguradora, mediante o pagamento de um determinado valor mensal, designado prémio e tem acesso a cuidados de saúde que estejam abrangidos nesse contrato. O valor do prémio varia em função das coberturas que o seguro faz, mas também da idade. Ao contratar um seguro de saúde, poderá ainda incluir coberturas adicionais, como estomatologia ou parto, o que irá influenciar o prémio a pagar. Os pagamentos das despesas de saúde podem acontecer de duas formas, através de um sistema de reembolso ou de co-pagamento, ou ainda as duas modalidades. Na opção de reembolso, terá que pagar primeiramente a totalidade da despesa e só depois de enviar a fatura à asseguradora, é que recebe a devida compartilhação. Já se optar pelo sistema de co-pagamento ou de rede convencionada, só paga uma parte da despesa. No entanto, tem que recorrer à rede de prestadores, com que a asseguradora tem acordos, o que pode limitar a escolha. Já o plano de saúde funciona como um cartão de descontos, ou seja, mediante o pagamento de um valor mensal, permite ter acesso a determinado número de cuidados de saúde, pagando um valor mais reduzido. Não é um contrato de seguro e, por isso, não está sujeito às regras de um seguro de saúde nem à supervisão da ASF. Por outro lado, não está sujeito a período de carência, ou seja, pode usufruir imediatamente dos descontos logo após da adesão. A oferta, no entanto, é mais limitada e, ao escolher um prestador fora da rede, já não terá direito a reembolso. Tem como vantagem ter custos mais reduzidos e de não ter limite de idade. Além disso, para aderir a um plano de saúde, não tem de preencher um questionário clínico. Gostaste do vídeo? De alguma forma ajudou? Então deixa o teu like, partilha com alguém que possa precisar desta informação, subscreve o canal e até ao próximo vídeo!